Qual é a sua dúvida? Será que a Bíblia tem todas as respostas? O ADEC TV pode te ajudar. Com o celular na horizontal, grave sua pergunta e mande para o nosso Instagram, arroba ADEC TV Oficial. Será um prazer esclarecer todas as suas dúvidas. E aí, qual a sua pergunta?